E aí, beleza? Eu sou o Viu Verão e você está no Vão de Garfo e hoje vamos experimentar os PF congelado do Carrefour. É isso daí! A Lu encontrou no mercado lá esses três pratos feitos aqui do Carrefour que são até um tanto curiosos, porque dois deles estão em embalagem de plástico, mas o outro aqui, ó, é embalagem de papelão? Ué, por que que é isso? Eles parecem ser da mesma linha, né? É, do Carrefour. É, do Carrefour, mas por que que tem duas embalagens diferentes? Mas enfim, vamos ver como é que eles são. Cada prato aqui tem 350 gramas de rango, esse aqui é o filé de frango, filézinho suíno, por que filézinho? Um é filé e outro é filézinho, esse aqui é pequeno e o da caixinha é o estrogonofe. Será que é diferente aqui dentro? Vamos abrir aqui, Pão de Garfo, melhor canal de unboxing de comida do YouTube brasileiro. Caramba, né? Esses caras malucos colocaram uma cola forte aqui, cê louco! Aê, foi! Aqui do outro lado estava mais fácil, parece, mas enfim. Aqui tá, esse é o estrogonofe de frango. Esse tem que furar! Esse tem que furar, que fofo! A gente coloca com filme mesmo, só que faz os furinhos, ele tá indicando aqui. Esse não é pra furar, ó, tá escrito. Não fure esse, é só esse, esse e esse, tá? Não seja desobediente. Vamos ver aqui o filé de frango. Aí, a bandeja é, ela é no mesmo formato, mas de cor diferente. Ó, o arroz também não é pra furar. É, esse aqui é o arroz com coisa, cheio de ervilha. É, esse aqui diz que é o arroz primavera. O purê, diz que é um purê baroa. O que que é baroa? De batata baroa. É a mulher do barão? Não conheço. E aqui, então... Ué, disseram que era filé de frango, mas ele tá com molho aqui. Será que o filé tá inteiro? Parece que ele tá em pedaço aqui. Com molho e mostarda, né? É, só que parece que ele tá aos pedaços. Vai ter que ver depois que abrir, descongelar. E aqui, o filézinho suíno. Ah, o filézão. Filézão, tá bom. Tava preocupado com o uinho, mas tem dois pedaços aqui. Firmeza. Vamos lá fazer os furinhos que eles indicaram. A parte mais legal aqui do vídeo. Opa! Aqui não é, aqui não pode. Vamos lá. De cinco a sete minutos no micro-ondas. Vou colocar seis. Pronto. Vamos lá ver aqui como é que ficou. Ah, tá top. Tá top. Tá quente. Tá melhor. Nossa, eu vou... Preparar tudo. Deve dar uma esfriada, não queima a minha boquinha. Aê, o último tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá... Frango ao molho, mostarda. E... Olha, as minhas definições de filé foram atualizadas, viu? Não conheci isso aqui como filé não, viu? É novidade pra mim. Porque, ó, na embalagem tá inteira aqui, ó. Isso aqui, um dia foi um purê. De batata baroa. Vamos aqui para o outro. Que é o estrangonofe. De frango. Carnê de boi tá cara, gente. Vocês tão fazendo estrangonofe de frango agora. Ai, tá quente. Olha aí, ó. Alto pedação de champignon. Parece que tá bem arregado, hein? Né, comparando com esse aqui. É, olha só a diferença dos dois pratos, hein? Será que a caixinha indicava linha arregada? Que esse aqui fica mais arregado que o outro? E aí está o filézinho suíno. Não, são dois, são três filézinhos, ó. Opa! Olha só. Com o molho barbecue. É, esse aqui tá bem caprichado. Vamos começar aqui pelo frango ao molho mostarda. Aqui, o purê. Batata baroa. Olha lá. Hum! Hum! Gosto bem diferente, né? Hum! O purê, olha só. Ele tá bem abeludado. Parece um creme. É, parece até um creme. Olha só. Não lembrei nada o sabor da batata normal. Esse aqui é bem diferente, viu? Não gostei muito do... Da batata baroa, não. Vamos lá, o arroz primavera aqui. Talvez no verão as ervilhas não estejam murchas desse jeito, né? Hum! Vamos lá. Hum! O arroz ficou com aquela já tradicional textura de arroz de prato congelado. Que ele fica assim, bem poroso, sabe? Mas já comemos piores. Já. Bem piores. Tem bastante ervilha e ela predomina o sabor aqui, né? Vamos ver como que é a união dos poderes aqui, ó. O arroz e a baroa. A primavera e a baroa. A baroa vai pra primavera. Crianças, não façam isso em casa. E agora o frango molho de mostarda. Bem cremoso aqui o creme, aparentemente. Vamos lá. Vamos lá. Tem mostarda, tá bom. Tem mostarda. Muita. Eu gostei do molho. Ele tá bem forte. Bastante sabor de mostarda mesmo. Hum! Mas tá meio doce, não tá? Um pouquinho doce, cara. O frango, ele tá salgado. Pra um prato congelado, a textura do frango tá boa. Né? Eu gostei do molho também. Já os outros. Hum! Hum! É que esse prato aqui, ele tá com sabor de prato fit. Mas não é um prato fit. Mas tá com sabor de prato fit. Menos o frango. O frango não tá. Mas o purê e o arroz tá. Mostarda pra caramba mesmo, ó. Tem uns grãozinhos de mostarda moída aqui, ó. Vamos ver agora o estrogonofe de frango. O arroz aqui. Esse daqui não é um arroz primavera. É um arroz inverno. É o arroz snow. Hum! Vai alho nesse arroz e a textura dele tá um pouco melhor do que o outro. Não tá tão assim, sabe? Esponjoso. Será que ele lá ficou mais umedecido por causa dos legumes? Pode ser. Pode ser, né? A batata palha frazou um pouquinho de molho aqui enquanto a gente tava preparando. Hum! Tá crocante. Tá bem crocante. A parte que não tá molhada tá crocante. É. É o champignon. Adoro! Mano, que sabor é esse? Peraí. Peraí que tem que ver o negócio aqui. Hum! Alguma coisa eles colocaram aqui que olha... A gente veio até ver os ingredientes aqui. Que ele tá com sabor muito estranho. Ele tá com muito alho. Muito alho. E também vinho. Vai vinho aqui nesse estrogonofe. E é o sabor do vinho mesmo que a gente tá sentindo. Mas ele tá muito forte. Tem muito. Depois de passar do susto, fica até gostoso, sabe? Só que eu botei na boca e não sabia o que que era, ó. Até assustou. Textura do frango aqui ficou legal. Agora, o molho, ele é um tanto quanto exótico, sabe? E a gente coloca rum, né? É, verdade. Eu nunca comi estrogonofe com vinho desse jeito. Foi um choque. Ainda mais sem saber que eu tava comendo isso, né? Mas eu botei muito. Que que é isso, minha moça? Tá muito forte. Tá muito forte esse vinho. O molho aqui, o resto ele tá ok. Vinho forte, com alho forte, eu acho que desencontrou demais mesmo. Deixa eu comer meu arroz slow aqui pra te dar o gosto. Vamos pro próximo. Agora, vamos pro filézinho suíno com molho barbecue. Vamos torcer aqui, gente. Faça um figuinha aí, hein? Faça um figuinha. Pra que dê bom. A batata rústica. Vou fazer uma murchadinha. Hum, tá boa. Não tem nada de crocância na casca aqui, nem nada, né? Mas tá bem saborosa, bem temperada. Temperada com ervas. Salzinho de leves. O tanto sabor da batata mesmo. Essa aqui é a batata com grissa. Essa eu gosto. Essa é gostosa. Arroz snow. Hum, ok. Esse aqui não vai alho. Parece que não. Hum, só salgado mesmo. Textura tá boa. E vamos ver a carne. Aqui, ó. Três pedacinho. Três filézinho, né? Melhor. Parece um medalhãozinho. Tá desmanchando? Não, não tá tão desmanchando assim, não. A cara tá boa. A cara tá boa. Olha só. Passar bem no molho. O barbecue, eu tô achando ele adocicado demais. Ele tem um pouquinho de acidez também, mas ele tá bem doce. Hum, mas a carne tá boa. Hum, hum. É só gostar. Então estão aí os surpreendentes PF do Carrefour. Tudo ingrediente de boa qualidade, dá pra ver isso daí, né? O frango, o corte também tava ok. Alguns ficaram meio prejudicados por causa do armazenamento, né? Congelado e tal. Mas aí o lance mesmo é com as receitas, né? O arroz primavera, eu achei que ficou meio tenso. Não combinou tão bem com um prato congelado. O estrogonófico, aquele monte de vinho e alho, é assustador. Eu acho que vai ter gente que vai gostar daquele estrogonófico. Eu acho que vai ter gente que vai comer e vai amar, mas eu detestei. E o filézinho suíno, o pedaço de carne tava boa, né? O molho, doce pra caramba pra um barbecue, mas eu achei ainda que tava um sabor legal. Então pra ele, eu vou dar quatro garfinhos. Pro filé de frango com mostarda, três. E pro estrogonófico, dois garfinhos. Fazia tempo que a gente não dava menos de três garfinhos aqui, hein? Fazia tempo, gente. Mas enfim, comente aí para nós o que vocês acharam. Se já experimentaram os tatuos feitos do Carrefour, clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Então, ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!